Você já comprou um vinho pelo rótulo? Pois é, muita gente escolhe o vinho que vai tomar simplesmente porque foi com a cara do rótulo ou achou o nome do vinho legal. Eu mesma já comprei vinho porque achei o rótulo bonito, mesmo sem saber muito sobre o produto. E pelo nome, você já comprou? Os fabricantes de vinho cada vez mais usam estratégias para chamar a atenção do consumidor. E uma delas é usar nomes divertidos ou até mesmo curiosos. Meu nome é Fabiana Gonçalves, sou jornalista e sommelier e nesse vídeo eu vou mostrar uma série de vinhos com nomes inusitados. Alguns deles eu até já tomei. E sei que você vai ver alguns rótulos que você vai ficar com vontade de comprar para tomar ou até para presentear um amigo ou amiga. Fica aí que eu vou te mostrar. Se você se amarra em rótulos, confere essa lista que eu separei de vinhos de várias nacionalidades com nomes bem sugestivos. E abrindo a série vem o 4 Vacas Gordas ou 4 Vacas Gordas. Esse é um vinho argentino feito na região de Mendoza que tem as versões branco, tinto e rosê. Apesar do nome, o vinho traz no rótulo o desenho de apenas 3 vaquinhas. E eu fiquei pensando aqui, será que a quarta vaca sou eu ou você que está tomando vinho? Falando em vaca, o próximo vinho se chama Teta de Vaca, que não precisa de tradução. É um tinto feito na Espanha, na região de Aragão, com as uvas Garnacha e Teta de Vaca. A Teta de Vaca é uma uva espanhola que na época do Império Romano era conhecida como Gurnaste. Outro vinho com o nome inusitado é um branco que se chama Fai un Sol de L... Ou Faz un Sol du... Também é feito na Espanha, na região da Galícia. E seu nome é uma homenagem ao calor que fez na época da primeira safra do vinho. Vamos passar da Espanha para a França, de onde vem o clássico Levant de Merre. Ou o vinho você já sabe de que. Ele é um tinto feito na região do Languedoc e o rótulo traz até o desenho de uma mosca. Como serão os aromas, hein? Fica ligado que no final do vídeo vem os melhores nomes. Falando em aroma, em que tal o vinho Cat's Pea on a Gooseberry Bush? Ou xixi de gato em um arbusto de groselha. Esse é um branco da Nova Zelândia feito com a uva Sauvignon Blanc. Dizem que o nome faz referência aos aromas do vinho, que tem notas de xixi de gato e groselha. Mais um vinho com nome nada convencional é o Mad Housewife, ou Dona de Casa Louca. Este é feito nos Estados Unidos, na Califórnia, e tem várias versões. O slogan da marca é O que é felicidade doméstica sem um pouco de vinho? Entrando nos vinhos portugueses, existe uma infinidade de rótulos que soam bem engraçado no Brasil. Mas antes de falar sobre eles, eu vou deixar um link especial aí na descrição do vídeo pra você que tem a vontade de aprender mais sobre vinhos de forma descomplicada. Mas voltando aos portugueses, o primeiro vinho é o Periquita. Esse é bem conhecido no Brasil e tem esse nome porque é feito com a uva Periquita, também conhecida como Castelão. Outro portuga é simplesmente o Vadil. O Vadil é feito na região da Bairrada e tem rótulos de vários estilos, desde os tintos até os espumantes. É feito para ser tomado nos momentos de ócio, assim como o nome sugere. Outro vinho com nome engraçado é o Vinha do Puto. Mas antes de tudo, deixa eu explicar. Puto em Portugal significa garoto ou criança. E esse vinho é um tinto feito também na região da Bairrada, assim como o Vadil. Já o Gatão é um vinho verde muito conhecido e apreciado em Portugal. É leve e refrescante e vai bem com peixes, coisa que o Gatão do Rótulo adora. Outro vinho que faz sucesso nas prateleiras do Brasil é o Rapariga da Quinta, que significa simplesmente Moça do Sítio ou da Chácara. Esse é feito na região do Alentejo e também tem várias versões. E você, conhece ou já tomou algum vinho com nome engraçado ou diferente? Escreve aí nos comentários para a gente ficar sabendo. E se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal. Toda semana eu publico um vídeo novo por aqui sobre o mundo dos vinhos. Interagindo com a gente, você me ajuda a continuar publicando outras curiosidades e ensinando mais sobre o mundo dos vinhos. Até mais!